E a gente abre a edição de hoje mostrando que já começou a segunda fase da operação Homem de Ferro, que investiga grandes assaltos a bancos e a empresas de valores, entre elas a Protegem Aracatuba no ano passado. Com as provas recolhidas e as prisões realizadas hoje, a polícia quer tentar encontrar o restante da quadrilha. 22 pessoas já foram presas. Foram nove meses de investigações. 22 pessoas foram presas. 16 delas tiveram a prisão temporária decretada. O principal contato da quadrilha na cidade era o aracatubense Edgardo Santos Silva, o Edgarzinho. Segundo a polícia, ele é considerado um dos maiores assaltantes de bancos do Estado. Ele foi preso recentemente na Bolívia, depois de conseguir um habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Para a polícia, Edgardozinho foi o responsável por repassar aos chefes da quadrilha todo o mapeamento da cidade. Depois de ser preso, o filho do criminoso ficou encarregado por receber o dinheiro na participação do esquema. Um tipo de crime desse, primeiro que eles contam com informação privilegiada. E segundo que eles têm que ter alguém na região para fazer levantamento de tudo. Então, o Edgar foi fundamental. Essa organização criminosa, além de ser altamente perigosa, ela tem muito poder econômico, porque fazem furtos de banco. O que eles fazem? Eles roubam carga todo dia. E também promovem o tráfico de drogas. Então, isso, eles têm dinheiro. A gente acha que o PCC que financia essa ação, né? Drogas, armas, cargas roubadas e 46 mil reais foram apreendidos. A polícia acredita que os suspeitos tenham participado de assaltos a empresas de transporte de valores nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto e Cidade Leste, no Paraguai. Mas o estopim para o começo das investigações foi o assalto ao prédio da Protege, em Arasatuba, no noroeste paulista, no ano passado. As investigações apontaram ainda que os criminosos ficaram em Arasatuba durante pelo menos um mês antes do assalto. Dias antes, os bandidos alugaram um rancho em Glicério, cidade a cerca de 40 quilômetros de distância de Arasatuba, além de uma casa a 3 quilômetros do prédio da Protege. Todo o esquema de locação foi feito por dois homens, presos em Birigui, hoje, durante a operação. Os explosivistas, existe a pessoa que vem para o confronto, que são pessoas altamente armadas, que fizeram esse estado de guerra que nós vimos aqui. Existe a pessoa que traz o carro, alguns se comprovaram que trouxeram o carro e voltaram embora para São Paulo, outros acabaram participando. Então são pessoas que têm Aras 19 também, que dão uma forma de outra, de forma indireta, dão uma logística para o crime. Então são várias telas comprometadas e cada um tem a sua tarefa. A gente acredita que participou aqui 25 a 30, que participou efetivamente da ação. Agora, com certeza, muito mais que isso, que participou de forma indireta também. Durante a apuração, a polícia interceptou mais de 300 alvos, analisou mais de 1.200 chamadas telefônicas, fez mais de 7 mil cruzamentos de números telefônicos e investigou 100 contas de WhatsApp. No dia do assalto, que os criminosos explodiram os muros da Protege, atacaram o quartel da polícia militar e fugiram levando 10 milhões de reais. Na fuga, o policial civil André Ferro foi assassinado. A operação foi nomeada Homem de Ferro como homenagem ao policial. O autor da execução foi preso hoje na Grande São Paulo. O André não teve nem chance, a filmagem já saiu com a mão para cima rendida e não colocou qualquer resistência à ação dos bandidos. Ele foi covardemente morto porque era policial. A segunda fase da operação Homem de Ferro já começou. Com as provas apreendidas hoje, a polícia civil quer tentar encontrar os outros integrantes da quadrilha. Agora vamos dar continuidade à investigação com elementos que colhemos agora, objetos apreendidos. Vamos tentar identificar e fazer mais provas que a gente já tem dessas pessoas detidas.